Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, seguinte, no vídeo de hoje vou testar o novo Gamepad que chegou aqui pra gente Esse daqui também é da GameC, é o F1, porém ele foi produzido junto com a Tencent Games Que é a dona do nosso querido Arena of Velo, isso aí E hoje irei testar esse Gamepad aqui, já vou abrir a caixa, não vou enrolar muito não Quero ir ao objetivo, meu parceiro, vamos abrir aqui a caixa O que esse Gamepad tem de diferencial? Cara, ele vai ajudar você na pegada, você segurar o aparelho, sem estar segurando ele diretamente, esquentando sua mão e tudo mais E ele tem um analógico aqui pra você posicionar na tela, beleza? Vou mostrar aqui um pouco mais de perto, é assim que ele funciona Além disso, pessoal, ele também tem esse suporte aqui atrás, pra que você possa apoiar o seu aparelho como quiser na mesa Ele é bacana também pra você jogar jogos como o Vanglory Com o toque direto na tela, você pode apoiar o seu celular aqui, tirar o analógico e jogar diretamente Claro que agora o Vanglory terá analógico também e em breve vou testar o Vanglory nesse Gamepad aqui também Vamos lá, vamos posicionar aqui o Gamepad Pra colocar é muito simples, você coloca aqui, encaixou, o outro lado você vai só puxar e ele vai se adaptar à tela do seu aparelho Então tá aí e pronto, ele já tá conectado aqui no meu aparelho, cara A pegada é muito boa, dessa forma eu não tenho contato direto com o celular, esquentando minha mão e tudo mais Esquentando o aparelho também cada vez mais, ficando com a mão suada e assim ficou bem legal Agora vamos testar aí uma partida pra ver se realmente vale a pena ou não adquirir esse produto No final do vídeo, irei informá-lo se vale ou não a pena adquiri-lo Agora vem comigo, vamos buscar uma partida E tá aí pessoal, já estamos aqui na fila de jogo aguardando Tá aqui o Gamepad da GameC Ainda não sei se vale a pena adquirir ou não esse controle, esse Gamepad aqui Já já saberemos, opa, encontramos partida Coloquei o Conflito Ambissal aqui porque será bem mais rápido aí pra gente poder conferir E vou com a Violet, beleza meu parceiro, tá tudo certo, tá tudo certo Pessoal, uma coisa que eu achei interessante aqui que é bom passar essa informação Porque alguém pode ter essa dúvida É pra quem pretende conectar algum periférico no seu aparelho Como carregador ou um fone de ouvido E tá preocupado se essa lateral aqui, se o suporte vai atrapalhar Ele não irá atrapalhar, pois ele tem aberturas em ambos os lados Pra você poder aí conectar o seu fone de ouvido ou carregador, beleza? Vamos lá, molecada, estamos em jogo Vamos ver se realmente vale a pena ou não adquirir esse Gamepad aqui pra estar jogando Arena of Velo Lembrando pessoal que pra quem quiser adquirir esse Gamepad É só ir no primeiro link aí na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado, beleza? Vamos lá, tô testando aqui a movimentação com o joystick Pelo que eu vejo, tá muito liso, cara, tá muito bom Não tá ruim não, meu parceiro, tá ótimo Não tá tendo travamentos, o tempo de resposta é muito bom também Vamos aqui dar uma roladinha Descendo pra pouco, recua Tem gente aí Calma aí, pô Vamos pra cá Cara, tá muito bom, cara, tá muito bom O que eu acho legal pessoal É que você não tá segurando o celular Não fica esquentando na sua mão A mão fica suando Seu dedo fica suado também no joystick Toda hora você tem que ficar enxugando o dedo Isso é complicado Eu vou usar isso aqui direto nas minhas lives de Arena of Velo Sem dúvida alguma Vamos pra frente Desce pra pouco Pra pouco Bora, primeiro kill Ah não Não consegui o kill Cara, que vacilo Que vacilo Foi por pouco Foi por pouco Pera aí, vamos tomar cuidado Vamos pro outro lado aqui Tem jeito aqui Eita que foi quase Bora, 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 bora Eita, recua, meu filho Recua Calma aí que dá pra fazer um papo ali, viu Caramba Nice Cara, eu ia rolar pra eliminar ali Só que não ia dar certo, velho Não ia dar certo Eu poderia até morrer ali Sei lá, sofrer um efeito negativo Contra o de grupo E se lascar todo Agora Cara, eu tô sem mana Ah, caramba Corre Ai, meu Deus Uou Foi por minha conta Na verdade Eu fui a isso Que os caras que mataram Conseguimos a primeira eliminação Nice do nice Isso, mais uma Boa, time Eu não matei ninguém ainda Só que teve bastante assistência Opa, agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Corre, corre, meu filho Pessoal Tá muito bom Eu juro Tá muito bom Deixa eu levantar aqui Mostrar pra vocês Tá excelente Tá excelente Tá funcionando Muito bem Aqui Tá funcionando muito bem Como vocês podem ver Aqui Tá funcionando certinho Tá vendo Sem problema Algum Gamepad Gamepad Muito bom Pra estar jogando aí O Arena Tá funcionando Tá funcionando Vai que dá Vai que dá Vai que dá Ai, ai, ai Ah, tem outra Oh, meu Deus Do céu Eu fui muito Pra frente Caramba Olha Olha meu Olha meu life Olha meu life Cara Bora 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 pressionar Isso aí Eu vou lá pegar o life De novo Que já deve ter Surgido Vamos lá Vamos ficar Full Meu parceiro Vou causar dano Daqui Rapaz Isso Eita Corre Meu fio Daqui Eu pego Daqui Eu pego Isso Acabou FBF Corre Ah Eu joguei Bem Cara Mas Acabou Dando ruim Mas tá ótimo Consegui Boas eliminações Ali Já matei Quatro Meu parceiro Cara Tá facilitando Muito Eu juro pra vocês Que o Gamepad Realmente tá funcionando Vou usar bastante Nos vídeos A partir de agora E nas lives Também aqui do canal Isso vai ajudar muito Ficar me incomodando Porque como eu utilizo Um celular carregando Aqui pra jogar Eu sei isso Errado Mas eu utilizo Aqui O cabo USB Nas lives Pra fazer o espelhamento Ele fica carregando Isso deixa o celular Muito quente Eu sei que Acaba prejudicando a bateria Mas não tem jeito Pra espelhar Tem que servir USB Pra não ter nenhum atraso Então O celular E Dessa forma Aqui Esse problema Será resolvido Cara Bora Bora Lá Rápido Bora Lá Rápido Tô chegando Pai Tô chegando Pai Ai meu Deus Caramba Eu fui muito agressivo Pra cima deles Mas acabou Acabou dando ruim Com aquele controle De grupo E o Murad Logo em cima Causando dano Também Acabei vacilando Demais Vamos lá pessoal Já revivi Vamos tentar ajudar A equipe ali Chegar já fazendo Estrago Meu parceiro Se não for assim Eu nem vou Eita Que o amiguinho morreu Tem gente lá na frente ainda Opa Estrago rolou Que o amiguinho morreu Ai Fugiu a tempo Daqui eu desço Pra pouco Parceiro Vou derrubar a torre logo Isso Pronto Aquele cara Não pode voltar Pra base Ele tá com Life Baixo Vamos tentar acertar Um combo aqui nele Isso Mais uma eliminação Acabei morrendo Mas foi nice Demais Ajudou muito A equipe Agora aqui Com certeza Vai vencer o jogo Meu parceiro Que é isso A gameplay Se torna muito fácil Com ele Parece que não muda Muita coisa Mas muda sim A pegada A forma que você Segura o aparelho Muda tudo Essa questão De não esquentar a mão Também O conforto E o joystick Facilitado Onde você não vai estar Todo momento Arrastando pra longe Da tela Ele vai ter um limite Então você nunca vai sair Disso aqui Então você sempre vai ficar Nessa área Ele é bem sensível E isso ajuda demais Cara Eu não jogo com Violet Eu juro pra vocês Que eu não jogo com essa heroína Nunca Quem assiste lives E vídeo aqui Sabe que eu não manjo De Violet Cara E tá dando pra jogar Muito bem com ela Porque tá fácil Fácil a gameplay Ainda falta 15 segundos Pra que eu possa reviver Eu acho que não vai dar não Olha lá O mago chegou Mas é muito dano Infelizmente Vamos perder essa partida Eu fiquei 9 barra 6 Cara Dava pra ganhar Isso aí pessoal Então é isso pessoal Esse daqui Foi o vídeo de teste Do Gamepad Da GameC Produzido junto Com a TenCity Game Funcionou muito bem E cara Se vale a pena comprar Sem dúvida Alguma Traz conforto Você tem uma pegada Melhor também Além de ter um joystick Excelente E não vai esquentar Sua mão Tudo mais Tem adaptações Aqui pra você colocar Periférico Com fone de ouvido O cabo USB Seu carregador Se for conectar Na sua TV No seu No seu computador Também como utilizo Além disso Também tem esse suporte Aqui na parte inferior Que é muito bacana Como eu te falei Serve pra você assistir filmes Pra você jogar Tocando em cima da tela Como o toque padrão Do Vainglory Necessita Então cara Sem dúvida alguma Vale muito a pena Adquirir Esse Gamepad É o F1 Da GameC Junto com a TenCity Link para compra Desse Gamepad Aqui na descrição O primeiro link Na descrição E no comentário Fixado aqui Desse vídeo Corre lá E garante Já o seu Então é isso Jovens Vou encerrando Esse vídeo Por aqui Obrigado demais A quem acompanhou Do início ao fim Se você chegou No finalzinho Digita aí Comenta Que você assistiu Até o final O que você achou Desse Gamepad O que você achou Do vídeo E também Eu gostaria Do feedback De vocês Sobre esse novo Formato Mostrando um pouco Mais da minha área De trabalho Gostaria muito Desse feedback Comente aqui abaixo O que você achou Não esquece De agancar o joinha Se inscrever no canal Se você for novo E ativar as notificações No sininho Para receber futuros vídeos Aqui do canal Lembrando que temos vídeos Todos os dias Sempre Meio dia Em ponto Sai vídeo aqui no canal Então corre para o Youtube Abre o canal Meio dia e meia Porque tem vídeo Lembrando que estamos fazendo live Todas as noites Na Cube TV A noite Pode abrir a Cube TV Que estarei ao vivo A partir das 6 horas Até as 12 horas da noite Estarei ao vivo Jogando com a galera Lineage 2 PUBG Mobile Arena Off Vailor E claro Sem faltar O Venglore Então Baixa aí o aplicativo No link aí Na descrição Da Cube TV E pesquisa Por Jeff E olha Ele já segue O canal Para toda noite Colar nas lives Não perca Tamo junto E até a próxima Tchau E até a próxima